A gente acabamos de chegar aqui na prainha do nosso interior aqui. A prainha é onde os banhistas aqui do interior se divertem aqui, ó. O que é a prainha? Vamos descer agora. Vamos ver se está muito... Está fundo aqui? Cadê o fundo? Está fundo ainda. O Johnny já está encantado já, pô. O Johnny só tem mais. E aí, galera, o Johnny já está encantado aqui, né? Pronto. Descer já do outro lado diferente, já. Lá o pessoal vai... Ó, chegando o outro barco aqui, ó. Olha aqui. Já chegamos na prainha aqui, gente. Na prainha. Olha, os dois barcos aqui. As duas famílias chegamos. Chegamos aqui, agora vamos desembarcar. Olha aí. Está legal aqui. Aqui é a prainha aqui, como eu falo aqui para vocês. Quando a maré é baixa, aí fica nessa condição assim, ó. Fica bem firme aqui para nós aí. Olha aí. Deixa um like. Deixa um like gostoso aí. Inscreva-se no canal, que é no Funchilito, tá bom? Agora vamos fazer a armação aqui. Como eu falei a vocês aí, que é, olha só. A prainha é essa aqui. Uma prainha muito bonita. Olha só. Está vendo aí? A tenda, onde vamos ficar, caso chova, temos aonde nos abrigar. Ou então, nos abrigar também do sol, né? Já estamos armando aqui a tenda. Olha só. Foda lá. Foda lá. Foda lá. Foda lá. Foda lá. Está tudo ok agora. Vamos nos abrigar do sol e da chuva, né? Daqui a pouco fazer o fogo para assar aquela aqui em feixe. Estou gostando. Agora o Raul está fazendo fogo aqui para nós, aqui. Fogo para assar. Não. Depois que você está com feijão. Assar, esquentar, tudo aqui que for. Olha aí. Vem. Olha, eles não mandem ver nada, mas mandem comprar, né? Para onde? Para o feijão. Para onde? O fogo já está iniciando aqui, olha. Já está atorando fogo aí. Rapidinho aqui, muito vento. Vento rapidinho aqui com vento. Está pronto. Vai ficar aqui, vai ficar por aqui, né? Vou ficar aqui, né? Tá bom. Galera, isso faz parte disso Isso faz parte, faz parte do nosso filme E Juca, o que aconteceu aí? O que foi que aconteceu aí? A tua mão está com sabão? Olha gente, acontece né? Felizmente aconteceu isso aí Tá com o lugar em que o pleito A gente vai ficar com os ofensos Vem cá, a gente vai ficar com os ofensos Vem cá, o marido Vem cá, o marido Vem cá, a barulha Vem cá, o marido Vem cá, é Vem cá, o marido Amém. 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 Pois é, gente. Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até agora. Tá bom? Tô com o rosto todo vermelho aí que vocês estão vendo aí. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fazer tudo certo. Eu aguardo vocês lá no próximo vídeo. Dá um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Muito Deus.